Quer sair da faculdade já com anos de experiência? Vem pra Estácio! E agora é hora de experimentar, hein? A Estácio preparou uma oferta tão incrível que eu tô espalhando por aqui! Até 70% de bolsa no curso todo! Não falei? Tá imperdível! Agora aproveita e conta pra galera! Vocês podem viver juntos essa experiência! Acesse estácio.br Polo Estácio Louveira, Rua Frederico Zanela 72. Ligue ou envie zap para Faz seu brilho! Faz Estácio!